Dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, falta de ar. Esses são alguns sintomas de uma doença provocada por um vírus que desembarcou no Brasil vindo da Europa. O contágio cresceu de forma exponencial. Para combatê-la, médicos e especialistas tiveram que enfrentar a disseminação de informações falsas e a popularização de remédios sem eficácia comprovada. Em muitos infectados, a doença provocada por este vírus se assemelhava a uma gripe leve. Para milhões de outros, no entanto, ela foi fatal. Foram recomendadas quarentenas, distanciamento social e o uso de máscaras. Parece até que estamos falando do vírus SARS-CoV-2 e da pandemia de COVID-19. Mas este vírus era o influenza H1N1, que no início do século passado provocou a pandemia conhecida como gripe espanhola. A gripe espanhola e a COVID-19 estão separadas por um século. Mas ainda assim, elas têm diversas semelhanças entre si. Pandemias são eventos recorrentes ao longo da história. E no mundo globalizado, os desafios são cada vez maiores. Mas o que distingue uma pandemia de uma epidemia é a distribuição geográfica desses casos. Ou seja, numa pandemia ocorre transmissão desta doença em diferentes regiões do planeta ao mesmo tempo. O que podemos fazer para prevenir novas pandemias? E quando elas surgirem, como devemos agir? Coquiluche, difteria e tétano hoje são evitadas com a vacina tríplice. Esse novo pacto, essa nova aliança que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária nesse país. Pandemias estão longe de serem fenômenos modernos. Na verdade, podemos encontrar relatos desde a antiguidade. O historiador Tucídides deixou registro sobre uma doença que devastou a cidade de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Ela ficou conhecida como Praga de Atenas e teria matado quase 100 mil pessoas na cidade grega. Tucídides ainda relatou que a pandemia teria começado no leste africano e causado milhares de mortes no Império Persa antes de atingir a Grécia. Acredita-se que a disseminação da doença tenha sido provocada pelo grande deslocamento de soldados, mercenários e comerciantes durante a guerra. E há também, muitas vezes, cenários durante guerras que fazem com que uma determinada doença que se alastra numa população acaba sendo determinante, muitas vezes, no resultado desses conflitos. A Guerra Civil na Síria, que começou em 2011, deixou o sistema de saúde em colapso e contribuiu com o ressurgimento de casos de sarampo no país. Em 2021, o Afeganistão interrompeu a vacinação de crianças, fazendo com que casos de sarampo e pólio aumentassem depois de muitos anos. Guerras e crises políticas provocam grandes ondas migratórias, que podem fazer com que doenças se espalhem para outros territórios. Como o que aconteceu em 2018, quando a OMS alertou para um surto de sarampo na fronteira entre Venezuela e Brasil. A doença havia sido considerada eliminada do território brasileiro dois anos antes. A Venezuela foi acometida de um surto de sarampo há alguns anos atrás, em função de fragilidade nas coberturas de vacina naquele país. E com o movimento migratório, houve a introdução, vamos dizer, do sarampo no nosso país. E nós temos a nossa culpa também, porque o Brasil tinha fragilidade nas suas coberturas vacinais, o que permitiu que a doença voltasse. O mundo ainda carece de elementos que realmente incluam uma rede global que permitam que a gente evite essas catástrofes que a gente está vivendo agora, tipo essa pandemia. Porque a gente realmente não conseguiu identificar a tempo e conter a tempo. Mas a baixa cobertura vacinal e os surtos epidêmicos não estão sempre relacionados a situações de crise ou ao nível de riqueza de um país. Durante a Copa do Mundo de 2014, nossa vigilância em saúde teve que lidar com a possibilidade concreta de novos surtos de sarampo despontarem no país, mesmo com a doença já controlada por aqui há alguns anos. A maioria dos turistas que vinha para o evento tinha boas condições financeiras, chegando a gastar 400 reais pelos ingressos de um único jogo. Porém, muitos vinham de países com fragilidades em sua cobertura vacinal e forte histórico de movimentos anti-vacina. Mesmo com todo o avanço da ciência, o ser humano só foi capaz de erradicar uma única doença. A varíola assolou a humanidade por milênios, matando milhões de pessoas. Ao longo da história, nem mesmo reis, príncipes, imperadores e faraós foram poupados. A relação da humanidade com a doença foi registrada por artistas de diversas culturas pelo mundo. No hinduísmo, a deusa Chitala é venerada por ser tanto a causa quanto a cura para a doença. Já em gravuras japonesas do século VIII, as epidemias de varíola são associadas a demônios vingativos, conhecidos como Onio. A vacina contra a varíola foi criada apenas no século XVIII. Quase 200 anos se passaram até que a doença fosse declarada erradicada pela OMS em 1980. Assim como a varíola, a tuberculose, conhecida como a doença do romantismo, é lembrada por ter tirado a vida de personalidades da política e da cultura e também pelo seu forte impacto na arte ocidental nos séculos XIX e XX. Poemas, livros e quadros romantizaram a lenta morte provocada pela doença. Apesar da tuberculose ser geralmente associada a este período histórico, descrições de epidemias da doença já podiam ser encontradas em textos de pensadores gregos, como Hipócrates e Aristóteles. Foi só em 1921 que uma vacina efetiva contra a doença foi desenvolvida. Esta vacina é conhecida como BCG, famosa por deixar uma marquinha bem característica no braço das pessoas imunizadas. A vacina BCG, aplicada logo ao nascer, evita a doença. Vacine seus filhos. Basta levá-los a um posto de saúde. Outra linhagem do vírus da gripe espanhola foi responsável pela primeira pandemia do século XXI. Ela teve início no México e rapidamente se espalhou pelo mundo, provocando milhares de mortes. Antes de infectar seres humanos, a cepa do vírus era comumente encontrada em porcos criados em cativeiro. Por isso, a pandemia ficou popularmente conhecida como gripe suína. Se você perguntasse para qualquer pessoa antes da pandemia de covid, a próxima pandemia vai ser o quê? Eu acho que talvez 90% te diria vai ser algum tipo de gripe. As características cruéis do covid é o fato de ter um estágio assintomático e você transmitir durante o estágio assintomático. Isso é a pior combinação que você pode ter quando você está falando de algo que realmente pode se espalhar rápido e virar uma pandemia. Sabendo que novas pandemias no futuro são inevitáveis, como podemos agir hoje para estarmos mais preparados para o próximo evento pandêmico? É importante garantir investimentos em pesquisa, fortalecer a vigilância em saúde e atingir ampla cobertura vacinal. Mas os desafios têm se mostrado maiores do que o esperado. Claro que existe um componente da hesitação em vacinas, que é um fenômeno mundial. Então há hoje movimentos anti-vacina. E as novas gerações de pais jovens, eles nasceram já num cenário onde determinadas doenças que outrora eram doenças que traziam muito impacto e muito sofrimento para a humanidade, essas doenças foram controladas, foram algumas vezes até mesmo eliminadas. Isso faz com que essas novas gerações desconheçam a relevância dessas doenças. As formas de combater pandemias mudaram muito ao longo do tempo. Mas uma verdade se manteve. A informação é um dos principais instrumentos para enfrentar situações de crise. As ferramentas de comunicação deveriam ser nossas principais aliadas. Porém, nem sempre é o caso. No próximo episódio, veremos como a desinformação atrapalha e muito o enfrentamento de doenças. Tchau! 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 Tchau!